Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos número trezentos e doze aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira culto de libertação às quinze horas. Nas terças-feiras o culto de ensinamento e doutrina às dezenove horas e trinta minutos. Nas quartas-feiras nove da manhã a consagração da União Feminina com um culto às onze e trinta e um outro culto às quatorze horas e trinta minutos. A consagração da União Feminina encerra às dezesseis e trinta. Quinta-feira culto da União Feminina da sede internacional às quinze horas e à noite também temos às dezenove e trinta um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde às quinze horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação. A partir das nove da manhã com encerramento às dezessete horas e ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite às dezenove e trinta um grande culto a cargo da juventude. No domingo nós temos também a escola bíblica dominical a partir das dezessete horas e trinta minutos. E à noite dezenove e trinta um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em dois de junho de dois mil e oito é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos. Além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração que fica na Avenida Farrapos número trezentos e doze no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br Para maiores informações entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp. Código de área cinquenta e um nove oito dois meia quatro um quatrocentos e cinquenta. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Pai Celestial, graças te dou, Senhor, como sempre faço e o faço mais uma vez, Senhor, de todo o meu coração, pois as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Quando avalio o Senhor o quão miserável sou, quando eu avalio o Senhor o quão miserável a natureza humana é, quando eu vejo o Senhor tudo, tudo o que eu sou e comparo com aquilo que o Senhor é e vejo que mesmo eu sendo o que eu sou e o Senhor sendo o que o Senhor é, o Senhor me acolheu, o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer por mim, o Senhor estabeleceu um plano pré-formado em Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, para que eu pudesse estar neste plano, para que o meu irmão pudesse estar nesse plano, Deus, ficamos estarecidos, ficamos estarecidos, Deus. Eu sei que o ser humano não gosta de olhar para os seus pecados, gosta de se sentir o que não é, superior ao que é. Esta é a soberba humana, esta é a natureza humana, que não conhece nada de humildade, que é intrinsecamente má. Eu servo Paulo, quando fala sobre isso, diz, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E quando, Senhor, aleluia, vemos a Tua misericórdia sobre nossas vidas, não podemos, Senhor, deixar de Te glorificar, de Te exaltar, de dar glórias a Ti, de estabelecer, Senhor, diante de Ti, Senhor, a nossa gratidão. Ah, Senhor Deus, que poderei fazer para Te agradecer, se não fazer aquilo que Jesus ensinou, abrir mão da minha vontade, pedir a Tua vontade. É tudo que o Senhor quer, Senhor, e é tudo que nós precisamos fazer. Estar dispostos, Senhor, precisamos estar dispostos a ouvir a Tua voz, dizendo mansa e clara, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra, como a Tua vontade é feita no céu. ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos a estabelecer nas nossas vidas este propósito, ajuda-nos a estabelecer nas nossas vidas, Senhor, este desejo, este alvo, o alvo de buscar a Tua vontade, o alvo de buscar realmente estabelecer nas nossas vidas aquilo que o Senhor é. Oh, glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos neste desiderato, Senhor, de alcançar a Tua vontade para as nossas vidas e sermos instrumentos da Tua vontade para com os seres humanos, para com as pessoas que nos rodeiam. Ajuda-nos, assim, a ir até o fim. Ajuda-nos, Senhor Deus, a prosseguir até o último momento de nossas vidas com este propósito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser como o povo de Israel. O Senhor disse na Sua palavra que tirou Israel do Egito como uma videira, uma pequena videira, e com a Sua mão direita a plantou e expulsou os povos que queriam feridos que queriam ferir esta videira. Ah, Senhor, o Senhor escolhe o Seu povo de Israel como uma videira. O Senhor compara com uma videira. Uma árvore que talvez seja a mais fraca dentre todas. A videira, Senhor Deus. Eu estava hoje meditando, Senhor. A videira. Por que somos videira? Por que o Senhor compara Israel com uma videira? Por que quando o Senhor me mostrou o Ministério da Restauração, o Senhor mostrou uma videira? Estava meditando, Senhor, e entendo que o Teu Espírito fala comigo, mostrando, Senhor Deus, por que somos uma videira? Por que o Senhor compara Israel com uma videira? O Senhor nos chama para sermos com uma videira. O Senhor comparou a si mesmo com uma videira, e nós sendo os ramos dessa videira. Eu posso entender claramente, meu Deus, por que a videira é uma árvore que não existe por si. Ela depende de um apoio. A videira, Senhor, tem que se agarrar em alguma coisa. E agora eu posso entender por que o Senhor se diz videira, por que o Senhor mesmo diz que não poderia fazer nada sem o Pai. Israel não podia fazer nada, aleluia, sem o Pai. E o Senhor nos chamou, o Senhor escolheu, o Senhor levantou o Ministério da Restauração para ser uma igreja que jamais seja autossuficiente, independente, mas que sim sempre seja uma igreja que venha a depender de Ti, Senhor. Que sempre estejamos fazendo coisas, não dentro do limite humano, mas sempre, Senhor, fazendo coisas que precisamos do Teu apoio, que precisamos, Senhor, estar apoiados em Ti, Senhor, dependendo de Ti em clamor, em jejum, em orações, em vigílias. Aleluia, quando o Senhor escreve para o povo e o profeta diz, restaura-nos, restaura-nos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquele momento, Senhor, em que Israel tinha deixado de depender de Ti, que tinha erguido a cerca que protegia a videira, diz a Tua Palavra que os javalis estavam destruindo-a. Senhor, um javali não destrói um carvalho, um javali não destrói uma árvore vrondosa, seja qual for, porque o Seu tronco é grosso, Suas raízes a estabelecem por si mesmas. Mas, Deus, uma videira, aleluia, uma videira, como o Senhor me mostrou hoje, Senhor, quando eu chegava aqui em casa, Deus, o Senhor falou comigo mostrando esta videira que está aqui em casa, Senhor. Uma videira franzina, ela tem muitos anos, Senhor. Talvez tenha décadas esta videira, e ainda é franzina, ela não se sustenta por si só. Aleluia, glórias ao Teu nome. Meu Deus, meu Deus, o Senhor falava comigo, o Senhor mostrava para mim, Senhor. Eu podia enxergar, Deus, esta videira tão franzina. Por mais anos que ela tenha, Senhor, ela sempre vai prosseguir dependendo de um apoio. Ela pode chegar a 50 anos, ela pode chegar a 60 anos, ela sempre vai estar dependendo deste apoio. Aleluia, oh, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos que entendem esta revelação da Tua Palavra, Senhor. O Senhor chama o Teu povo, tanto Israel quanto a Tua Igreja, quanto o Ministério da Restauração. Agora eu posso entender, Senhor. Eu nunca tinha entendido isso. Por que uma videira? E hoje me fica tão claro isso, Senhor. Nós dependemos de Ti. E o Senhor quer, Senhor, que nós sempre estejamos dependendo de Ti. Por mais que cresçamos, mas deve ser um crescimento na Tua dependência, não buscando meio, Senhor, para termos uma autossuficiência e não dependermos mais de Ti. Mas ajuda no Senhor Deus a ter uma estratégia de crescimento, uma estratégia de sustentação sempre dependendo de Ti. Aleluia! 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 Quando eu chegava ali em casa, hoje, Senhor, o Senhor falava comigo, mostrando-me essa videira, mostrando-me, Senhor Deus, o quão sem aparência ela está, Senhor, depois de um inverno tão rigoroso, depois de um inverno, Senhor Deus, com enchente, o inverno com granizo, o inverno com um frio polar, com massas polares vindo sobre esta terra, o inverno, Senhor, que depois de tudo isto vem uma massa de fuligem que viaja milhares de quilômetros para cair sobre também este lugar, Senhor, poluindo tudo. Ah, Senhor, mas o Senhor me mostrava esta videira que, depois de tanto sofrimento, depois de perder todas as suas folhas, depois de parecer morta, aleluia! Depois de passar pelo vale do inverno, o Senhor falava comigo, olha, ela não está morta, o inverno não pode matá-la, o granizo não pode matá-la, a fuligem não pode matá-la, o frio não pode matá-la, a chuva, as chuvas não puderam matá-la, eu só me mostrava os brotos, pequeninos brotos, saindo, Senhor, da videira, e o Senhor falava comigo, assim é a minha igreja, assim é o meu povo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia! Capar yoshtevastu corte praiverrastu, que assim são os meus servos, e as minhas servas me diziam o teu Espírito Santo. Eles não dependem das suas próprias forças, eles dependem de mim, e sobre eles está o meu Espírito, e sobre eles está a minha vida. Neste momento em que oro, Senhor, eu posso contemplar, estou aqui, Senhor, em pé, em frente a esta janela, posso contemplar esses pequenos brotos, Tão frágeis, tão frágeis, tão pequenos, mas desses brotos sairão ramos, desses ramos sairão folhas, que como diz a tua palavra, o Senhor fez com Israel, plantando com a tua mão direita na terra de Israel, dando sombra para outros, mas não serão somente folhas, Senhor, serão frutos, frutos liçosos, frutos doces, frutos que nos darão alimento, frutos que nos darão o suco, aleluia, frutos que irão nos saciar, bendito seja o teu nome, assim é a tua igreja, assim é o teu povo, assim tu queres este ministério que o Senhor tem levantado, e antes que surgisse, o Senhor o comparou a uma videira, naquela visão memorável que o Senhor me deu, antes mesmo deste milênio, antes do ano 2000, Deus, 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 ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos, ajuda-nos a sermos videiras, quando o Senhor nos compara com a videira, ajuda-nos a sermos ramos da videira, quando o Senhor se compara a si mesmo com a videira, assim, meu querido Jesus, como o Senhor sempre dependeu do Pai, ajuda-nos, queremos continuar sempre dependendo do Senhor, precisamos estar apoiados em ti, Senhor, livra-nos de querermos ser independentes, livra-nos de querer acharmos, Senhor, que somos como Carvalho, que somos como o Sinamomo, que também perde as suas folhas no inverno, mas não pode dar frutos. o Sinamomo, o Senhor se levanta ao taneiro, e não depende de nenhum apoio, se mantém por si só, a ajuda no Senhor a sermos como a videira, frana, franzina, humilde, mas cheia de frutos, dá a sombra que o Sinamomo dá, mas dá uva que o Sinamomo não dá. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser esta videira sempre dependente de ti, Senhor, esta videira a respeito da qual o apóstolo Paulo disse, quando sou fraco, aí sou forte, o fraco depende do forte, o forte depende de si mesmo, quando somos fracos, dependemos de ti, quando achamos que somos fortes, queremos andar com as nossas pernas, achamos que não é necessário estar na tua presença, achamos que é perda de tempo, por ar, achamos que não necessita jejuar, achamos que podemos, Senhor, estabelecer a nossa fé com os nossos próprios pensamentos ou com a filosofia dos homens, mas ajuda-nos, Senhor, a estar dependente de ti, ajuda-nos, Senhor, a estar bebendo da tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a estar sempre dependendo da comunhão com o Senhor, empurra-nos, Senhor, para esta dependência, empurra-nos, Senhor, empurra-nos para esta visão, empurra-nos para a compreensão do que somos, do que a tua igreja é, do que a videira é, aleluia, somos uma videira, Senhor, dependemos de ti, dependemos de ti, Senhor, para permanecer em pé, porque sem o teu apoio desabamos, dependemos de ti, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, oh, o Senhor tem nos mostrado, Senhor, durante esta enchente, o que o Senhor quer que nós façamos, trazer sombra para os povos, o Senhor nos deu, o Senhor nos deu condições, o Senhor mostrou que quando dependemos de ti, o Senhor usa quem o Senhor quer, gente de perto, gente de longe, gente crente, gente não crente, não éramos nós, era o Senhor, aleluia, estávamos sem nada, estávamos sem templo, estávamos sem dinheiro, mas o Senhor mostrou como o Senhor quer que sejamos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, 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 Senhor, a sermos gratos a ti, ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos àqueles que o Senhor usa, ajuda-nos, Senhor, a nunca deixarmos a soberba tomar conta de nosso ser, que nem o momento, Senhor, venhamos a pensar que somos alguma coisa, a tua palavra diz, Senhor, que quando pediram para a videira reinar dentre as árvores, ela fez como o Senhor fez, o Senhor disse, se o meu reino não é deste mundo, ah, como a videira vai reinar sobre as demais árvores, se ela depende de ti, Senhor, nosso negócio é contigo, aleluia, os ramos da videira vão onde tem apoio, ajuda no Senhor a não querermos ir onde não temos o apoio do Senhor, os ramos vão se quebrar, os ramos vão se perder, nossa força se perderá, se quisermos ir onde o Senhor não foi primeiro, se quisermos ir, se quisermos fazer aquilo que não temos o teu apoio, ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã a entender isto, meu Deus, que sempre que nós quisermos fazer coisas por nós mesmos até poderemos fazer, mas não estaremos fazendo como videira, estaremos fazendo, quem sabe, como o espinheiro, Deus, 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 ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a depender de ti, ajuda-nos, Senhor, a termos um desejo forte em nosso coração, Senhor, uma fome, uma sede de te buscar, um desejo, Senhor, forte de te buscar, de clamar a ti, aleluia, 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 ajuda-nos, Senhor, a sermos como um broto, um pequeno broto, Senhor, tão pequeno, sem força, aleluia, cada um de nós, Senhor, como brotos, mas broto, Senhor, que com a força da tua vida, da seiva do teu Espírito Santo, Senhor, possamos crescer e cumprir na nossa vida aquilo que te apraz, livra-nos, Senhor, do assalto do diabo, livra-nos, Senhor, Deus, livra-nos da morte, livra-nos da enfermidade, livra-nos, Senhor, do fracasso financeiro, econômico, seja uma cerca, Senhor, não somente o apoio, mas a cerca dessa videira, ajuda-nos, Senhor, Deus, a cada dia, entender, Senhor, o que tu tens para as nossas vidas e andar, Senhor, estender os nossos ramos em cima daquilo que o Senhor propõe, aleluia, ajuda-nos a ver, Senhor, onde o Senhor está estendendo o apoio, como o viticultor vai estendendo, Senhor, os cabos vai estendendo os ramos, sobre ripas de madeira, sobre qualquer apoio que colocaram, ajuda-nos a entender, a ver, Senhor, onde o Senhor está colocando o apoio para que nós possamos crescer, ajuda-nos, Senhor, a não deixar nenhum desses cabos, nenhuma, Senhor, destas varas que o Senhor põe, ajuda-nos a ter esta visão, Senhor, de avançar, avançar na nossa vida, aquele irmão que é empresário, que é um comerciante, aquele irmão que é empresário em qualquer área, este irmão, Senhor, que mesmo não sendo empresário, mas tem coisas na sua vida que o Senhor quer que ele avance, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, ajuda-nos, Senhor, a entender onde o Senhor está colocando a vara, o cabo para nós avançarmos e ajuda-nos a entender também, Senhor, quando é a nossa soberba, quando é o nosso querer, quando é a nossa vontade, porque aí iremos sucumbir, iremos quebrar, iremos morrer, iremos ser separados, porque um ramo quebrado não recebe mais a seiva, se desgraça, se termina, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá-nos esta graça sobre as nossas vidas, livra-nos, Senhor, como diz a Tua palavra, na passagem que o Senhor compara o povo de Israel com esta vinha, livra-nos, o Senhor dos inimigos, livra-nos dos javalis, livra-nos, Senhor, Deus, do prejuízo, livra-nos, Senhor, dos ataques, tanto de homens, quanto ataques de inimigos, livra-nos dos ataques das enfermidades, livra-nos, Senhor, Deus, e quando tivermos que passar por estes invernos, seja, Senhor, seja aquele que nos sustenta, seja, Senhor, aquele que esteja sobre nós, Senhor, Senhor, e corta, poda-nos, Senhor, eu sei que quando esta videira, Senhor, que eu estou enxergando hoje, com seus brotos, eu sei que quando chegar o verão, alguns dos seus ramos, Senhor, vão ultrapassar o apoio, vão se estender além do apoio, o apoio que eu fiz para esta videira, Senhor, o que nós fizemos, Senhor, alguns ramos vão ultrapassar, mas estes ramos vão ser podados, poda-nos, Senhor, tua palavra nos diz que o Senhor é o viticultor, poda-nos, 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 corta, corta aquilo, Senhor, que está dentro do teu projeto, Senhor, esta videira que eu estou enxergando aqui, ela tem um tamanho projetado para ela, tudo que passar disto, os seus galhos vão cair, os seus galhos vão quebrar, ajuda-nos, Senhor, a entender isto e buscar em ti, Senhor, e aquilo que não é de ti, ajuda-nos a cortar, mas aquilo que é de ti, Senhor, ajuda-nos a alcançar, a cobrir todo o teu plano ideal para as nossas vidas, Senhor, oh, glórias ao teu nome, ajuda-nos a chegar até o último dia de vida, Senhor, que o Senhor estabeleceu para vivermos aqui, que nenhum acidente, que nenhuma doença, que nenhuma bala, que nenhum assalto, que nenhuma faca, que nenhuma arma preparada contra nós possa impedir, Senhor, de chegarmos até onde o Senhor estabeleceu para nós chegarmos, que todo o espaço que o Senhor quer nos dar, Senhor, seja em qualquer área, ajuda-nos a alcançar, tu tens os meios, o Senhor tem as maneiras de agir, Senhor, o importante é nós dependermos de ti, em nome de Jesus, Senhor, destruto da obra do diabo, que quer nos impedir, Senhor, de chegar até onde o Senhor fez o traçado desta videira, e ajuda-nos, Senhor, Deus, a vencermos a nós mesmos, a nossa própria soberba, na tentação de ir além daquilo que o Senhor tem estabelecido, ajuda-nos, Pai, eu peço a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém.